E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Sou o Rafael Estou aqui com a empilhadeira Iale 2.500 kg Venho aqui mostrar aqui pra vocês Alguns componentes dessa empilhadeira Eu creio que muita gente já sabe Mas pra quem não sabe Estamos aqui Com os gafos Quem sabe aí é os gafos Que sustentam todo o peso Grade de proteção Aqui é a torre Que faz elevação Inclinação Como vocês conhecem Muita gente já conhece Mas pra quem não conhece a empilhadeira Vamos lá pros comandos básicos Aqui o apoio pra subir na máquina 3 pontos de apoio Mão, outra mão E o pé Só que eu vou usar só Uma mão que eu estou segurando o celular Freio estacionário Essa máquina Ela só tem dois pedais Tá meio escuro Pedal Freio de serviço Estação e aproximação Tudo junto Acelerador Aqui é o volante Lavanca 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 sentido de direção Frente Ré Só tem dois estágios Aqui é a alavanca que regula Regula o volante Vou subir aqui na máquina Pessoal Vamos lá Aqui eu tenho Alguma simbologia Farol frontal Farol de ré E algumas configurações da máquina Que quem mexe é o Mecânico Chave Liga e desliga Apareceu em simbologia Painelzinho básico Desligar aqui Aqui É o cinto de segurança Aqui é o joystick da máquina Vamos lá O volante já está apagado Vamos lá Essa primeira alavanca Elevação da torre Elevação da torre Segunda alavanca Inclinação da torre Terceira alavanca Deslocamento lateral Quarta alavanca Aqui é um acessório Que a gente usa Que é o stick push Para utilizar O pallet Tirar o produto do pallet Só os produtos Né Vou dar a partida na máquina Aqui para vocês Terem uma noção A partida Vamos lá Mostrar assim Primeira alavanca Sobe a torre Desce a torre Segunda alavanca Inclinação da torre Deixa eu estudar para vocês verem Deixa eu subir mais aqui Segunda alavanca Inclinação da torre Espero que esteja dando para ver Terceira alavanca Deslocamento lateral E é isso aí pessoal Foi só uma Uma orientaçãozinha básica Para quem está entrando no ramo Buzina aqui E tem buzina aqui também No volante Farolzinho Farol Vou ligar o farol para vocês verem E é isso aí É isso aí galera Não tem muita coisa Uma maquinazinha simples Vou mostrar Aqui a gente trabalha com outra máquina Também Importada Elétrica Eu vou Quando eu tiver nela Porque eu trabalho na gás Quando eu tiver nela Eu vou Mostrar para vocês O funcionamento Da Da elétrica Essa aqui é a IL 252.500 toneladas É isso aí Um abraço E até mais Com Deus